O SBT Brasil começa com a prisão em São Paulo de um homem acusado de cometer diversos assaltos e latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Segundo a polícia, as vítimas preferidas do criminoso eram, acredite Marcelo, policiais militares. A polícia civil montou uma grande operação para prender Guilherme Gomes de Oliveira, de 20 anos. Ele estava escondido em uma comunidade na zona sul da capital paulista. Guilherme está envolvido em pelo menos quatro latrocínios e outros cinco roubos. Um dos mais cruéis foi contra o policial militar Luiz Henrique Soares Silva, em março. O PM suplicou para não ser morto. Segundo a polícia, Guilherme pilotava a moto usada no crime. Foi ele quem deu a ordem para o parceiro dele, Wagner Gabriel da Silva. Conhecido como Biel, atirar no rosto do policial. Biel foi preso no fim de maio. Guilherme tinha uma preferência que surpreendeu os policiais civis. Ele gostava de assaltar policiais militares. Além de roubar a moto, ele queria ficar com a arma dos PMs. Quando ele via uma vítima, poderia ser um policial, ele ia para cima e aí o foco já não era o motociclo. Era a arma do policial. Com ele, os investigadores encontraram esta pistola calibre .40, roubada de outro policial militar. A polícia acredita que vai esclarecer outros latrocínios. Guilherme é suspeito de ter matado o Vitor dos Santos de Jesus, de apenas 15 anos, por causa de um celular velho. O menino, que morava na periferia, tentou fugir da abordagem. Quando foi preso nesta terça-feira, uma pessoa parente do assaltante ainda tentou falar com ele. Nunca adiantou. Guilherme cometeu o primeiro latrocínio aos 17 anos e até hoje não foi punido por isso.